Ainda falando em ações aqui da nossa comunidade, os moradores da Vila Bromberg, localizada no bairro Escola Agrícola, aqui em Blumenau, estão reclamando da falta de manutenção das ruas. A nossa equipe foi até lá para conferir e também para cobrar uma resposta do poder público. Estamos na Vila Bromberg e por aqui os moradores reclamam de um velho problema, a falta de manutenção das ruas de terra. Aí já viu, em dias de sol eles precisam conviver com a poeira, e em dias de chuva com esse lamaçal que tira o sossego deles e que dificulta até a subida dos veículos aqui na Rua Pintora Alfredo Volpe. A gente espera que o governo municipal venha encampar um trabalho dentro da comunidade para tentar resolver a situação, ou colocar o macadamia de qualidade, ou vir juntar a população em um grande mutirão para tentar calçar, fazer um calçamento e fazer uma melhoria. Nesta outra rua, problemas parecidos, que a dona Cirlei convive há pelo menos oito anos. É terrível, é muita lama, chuva, quando chove, que é uma semana de chuva, é difícil. Aqui o barro é tamanho, gente, é grande, é para as crianças e para a escola, a minha casa aqui fica uma lama só. Fomos atrás de uma resposta da prefeitura. Conversamos com o diretor de manutenção de bairros da Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana, que diz que os trabalhos naquela região estão previstos para acontecer. Será colocado, será raspado esse material que está lá, essa lama que está lá, e será colocado um material novo, um macadamia novo e compactado com a máquina. Lógico que não é, sempre dizemos que é uma manutenção paliativa. Para resolver esse problema, tem que resolver com pavimentação. A manutenção será feita assim que secar, que der sol, secar a via, nós estaremos lá para fazer a manutenção.